A sessão ordinária desta terça-feira ocorreu no espaço Centro-Serra Convention Center, em Lages. A iniciativa faz parte da quarta edição do programa Lesc Itinerante. Entidades da região serrana apresentaram aos deputados seus resultados e falaram sobre suas demandas. O primeiro a subir na tribuna foi o prefeito de Lages, Antônio Seron, que agradeceu aos parlamentares pela presença no município. Houve uma evolução muito grande da participação do parlamentar mais perto da comunidade, com mais condições. Hoje também a ferramenta que o parlamentar tem na questão orçamentária, ela significa muito, meu caro ex-prefeito também, representa muito para nós que somos prefeitos municipais. Então, no dia de hoje, em nome da comunidade de Lages, eu queria agradecer sinceramente essa visita, que ela é histórica, ela é importante e a gente espera, torce e acredita que com esta inovação da presença física no interior, mais perto de onde a população vive, a gente consegue fazer com que o parlamentar e o parlamento contribuam muito mais do que hoje ele já, ele já ajuda, ele já auxilia, ele já apoia. Em seguida, Walter Manfroy apresentou a Associação dos Municípios da Região Serrana, popularmente chamada de Amores. O secretário executivo apresentou a entidade, que conta com 18 cidades, e pediu que os deputados continuem dando atenção e apoio às necessidades de todos os municípios serranos. O que a gente vem buscar aqui com os parlamentares? A continuação do apoio às ações dos Cisamures, em especial nos procedimentos de saúde, e agora com apoio a partir da lei em que a Assembleia permitiu, nós teremos recursos do governo do Estado, porque agora a Secretaria de Estado da Saúde faz parte do consórcio. Apoio e fortalecimento dos programas do Cisamo, em especial de infraestrutura, a criação dos projetos de proteção ao caminho das tropas, hoje de manhã foi discutido, e apoio ao desenvolvimento do turismo da Serra Catarinense como um todo. O presidente da Cinde Madeira de Lages, Paulo da Costa, falou sobre a importância das indústrias de base florestal de Santa Catarina, frisando a urgência de apoio para que esta e outras empresas de madeira continuem crescendo em número de exportação. Se nós conseguirmos uma estrada de 80 quilômetros, conseguirmos resolver 5, 3, 4 quilômetros naqueles pontos críticos, nós resolvemos 90% dos problemas. Então, essa é a grande reivindicação nossa, é um grande programa que nós estamos fazendo, com a parceria de todos os associados e das grandes empresas e dos governos municipais. E queremos também a adesão da Assembleia Legislativa e do governo do Estado. Muito obrigado. A primeira mulher representante de entidades do dia foi Michele Arruda, presidente da Doce Vida. A associação realiza diversas ações sociais em prol da conscientização do diabetes, além de prestar atendimento e contribuir com a qualidade de vida dos portadores desta deficiência. Temos trocas de insumos, parceria com descontos em clínicas, laboratórios, farmácia. E nós participamos da Frente Parlamentar Mista do Diabetes em Brasília, presidida pela deputada federal Flávia Moraes. Tivemos também aprovação do laudo único para DM1 em Santa Catarina, que o deputado Lucas Neves nos ajudou. Depois, o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres foi apresentado pelo médico Ricardo Gargione. O hospital, que desde 1920 contribui com a saúde da população catarinense em diversas áreas da medicina, pediu pela ampliação de recursos para a inauguração de ainda mais leitos de UTI e da expansão do espaço físico. A nossa expansão agora, dentro da nossa complexidade, é justamente a gente ter a capacidade de fazer mais cirurgias, porque a estrutura, além de antiga, ela não comporta mais um aumento da demanda, visto que a demanda a gente pega desde o Vale do Rio de Itajaí para frente. Então, a nossa estrutura muito antiga, por ser um hospital centenário, requer que a gente faça novos investimentos e, principalmente, nosso próximo ponto é a ampliação do centro cirúrgico e ampliar em até sete leitos, sete salas cirúrgicas, para a gente poder dar conta dessa situação para frente. O presidente da ASIL, Associação Empresarial de Lages, Antônio Vigers, afirmou o compromisso da entidade com a inovação em modelos de negócio e salientou o papel da Assembleia Legislativa para o crescimento das empresas catarinenses. A ASIL representa, de forma incansável, setores fundamentais da economia. Articula para ampliar o associativismo e operar a representatividade empresarial da Serra. Nosso compromisso não é apenas com nossos associados, mas também com toda a comunidade lagiana, buscando fomentar um ambiente de negócios e bem-estar de todos. Todas as iniciativas e relações do setor produtivo com o executivo legislativo em todas as esferas têm sido essenciais para fortalecer a infraestrutura local, gerar empregos e promover um ambiente competitivo e inovador. Da Fundação Carlos Jofre, o presidente Vilso Isidoro apresentou os serviços de assistência social prestados à comunidade. Estendendo suas ações a gestantes, jovens, crianças e pessoas em situação de rua, a Fundação realiza atividades anuais em prol dos mais necessitados. Também realizamos a campanha do agasalho, pioneira e sempre iniciada antes do inverno de cada ano. A campanha do agasalho arrecadou hoje mais de um milhão de peças de roupa, sendo beneficiado cerca de mais de 500 mil pessoas, atendidas pelas 68 associações de moradores, entidades beneficientes, serviços de sócio-assistencial. Ressaltando que durante o ano todo, recebemos e fizemos a distribuição desses agasalhos. Em seguida, Antônio Beloto apresentou o projeto de ampliação do Hospital dos Anjos Ortiz, localizado em Curitibanos. O gerente administrativo da instituição pediu a destinação de recursos para realizar as obras. O valor dessa construção hoje está orçado em maio, orçado em 21 milhões de reais. Então a gente pede apoio dos senhores deputados, da bancada, do Nilson Berlânda, nosso amigo, para tentar chegar nesses valores e almejar uma nova estrutura. De Urubici, Henrique Foster falou em nome da Trade de Turismo Municipal. Além de salientar a importância econômica e cultural do turismo na cidade para toda a região serrana, o presidente do Conselho chamou atenção para os desafios, para expandir ainda mais as atividades realizadas pelas empresas do ramo. Nós temos duas obras em andamento, quatro obras na verdade, a SC 110 no trecho do Avencal e no trecho do Panelão, que foram catástrofes das chuvas de outubro. E nós temos as obras que estão andando de maneira lenta, de Urubici a Rio Rufino e Urubici a Corvo Branco a Grão Pará, Urubici a Grão Pará, que é uma demanda que a gente precisa muito viabilizar para a gente continuar com aqueles números do turismo. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Curitibanos também esteve presente na sessão ordinária. Dagmar Trautmann elencou os feitos da instituição ao longo dos 26 anos de existência, especialmente sobre a conscientização do câncer de mama e de colo de últero, e agradeceu ao Parlamento pelo apoio prestado à entidade. Gostaria de agradecer inicialmente ao nosso deputado Nilson Berlanda pela sua parceria e a contínua colaboração aos nossos projetos. Nós da Rede somos fiéis e conhecedores do seu trabalho e admiração. Muito, muito obrigada. Logo após, Fabrício Matos subiu à tribuna para falar sobre a relevância do papel das APAES pelo Estado, focando na unidade de lajes. A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes disponibiliza projetos de arte e cultura, além de cursos e demais atividades para os pais e alunos no município. Temos mais de 41 serviços, programas e projetos que a APAES desenvolve nas três áreas, saúde, educação e assistência social. Dentre eles, temos quatro especialidades médicas, odontologia, temos em torno de 75 professores. As quatro especialidades médicas, temos neurologista, temos neuropediatra, psiquiatria e clínico geral. Além do transporte que a gente realiza dos nossos alunos, temos um projeto de ecoterapia. O reitor da Universidade do Planalto Catarinense, Caio Amarante, destacou a relevância da Uniplac para a formação de novos profissionais do Estado. Ainda, falou sobre as contribuições culturais, esportivas e no campo da pesquisa, realizadas por alunos e funcionários da Universidade. Agradecendo pelo papel do programa Universidade Gratuita, por essas conquistas. Entre novembro de 2023, período da primeira concessão, e a operação do segundo semestre de 2024, já somamos mais de 1.500 alunos contemplados com assistência financeira do programa Universidade Gratuita. Como reitor da Uniplac, tomo a liberdade de, em nome dos meus colegas reitores do Sistema CAF e da nossa presidente e professora reitora Luciane Sereta, agradecer publicamente o esforço desta Casa para aprovar e aprimorar este programa sem precedentes na história da educação brasileira. Ajustes se fazem necessários, dada a complexidade deste programa e as inúmeras variáveis que se apresentam, e é digno e legítimo desta Casa absorver essas demandas e promover as devidas adequações para garantir que o maior número possível de alunos e cursos sejam contemplados. Essa Assembleia, senhor presidente, não pode ter compromisso com o erro. E a ampla abertura com o diálogo com os principais envolvidos no processo ou no sucesso deste programa ilustra esta correta postura que a LESC vem demonstrando ao longo da sua história. Alexander Correia representou o movimento tradicionalista gaúcho de Santa Catarina, que conta com duas sedes em Lages. O presidente do MTG discursou sobre a presença da cultura gaúcha aqui no Estado. Temos hoje 525 CTGs em todo o Estado de Santa Catarina, total de 1.603 piquete de laçadores, 46.270 filiados, 131 narradores credenciados e 41 juízes, sendo que também temos 100 avaliadores artísticos e culturais filiados. Queremos agradecer a todos os deputados porque sempre nos recebem muito bem em suas casas e dizer que tradição é cultura e cultura não é moda. E a gente tem uma lembrança aqui para passar as mãos do senhor deputado e também os demais amigos após. Obrigado. As instituições Asilo Lar Vicentino, Asilo Lar Saseadla e a Associação Beneficente Lar Menino Deus foram representadas por Jorge Bona. Todas as entidades realizam ações filantrópicas para manter suas atividades de auxílio aos idosos. O representante destacou a importância do recebimento de emendas parlamentares para viabilizar novos investimentos nas instituições. Agradeço imensamente aos senhores deputados da bancada da Serra pela destinação de suas emendas às nossas instituições e pela honra do convite a aqui estarmos. Quero fazer uma referência aos demais deputados, clamar porque auxiliem as nossas instituições, nós temos diversos problemas e diversos projetos também. André Thaler Neto apresentou o Centro Agro Veterinário da sede Lagiana da UDESC. A Universidade Estadual disponibiliza quatro cursos de graduação, mais sete de pós-graduação, contribuindo de forma gratuita com a formação de novos profissionais de diversas regiões do estado. O nosso campus oferece quatro cursos de graduação, agronomia, engenharia ambiental e sanitária, engenharia florestal e medicina veterinária. Nós já formamos, nesses agora 51 anos, 6.229 graduados. Neste ano, o curso de medicina veterinária, por exemplo, que é o mais antigo, completou 3 mil graduados. Nós temos hoje sete programas de pós-graduação, todos eles em nível de mestrado e doutorado, boa parte deles em nível 5, com nota 5 na CAPES. E uma coisa a se destacar, já foram defendidas 1.720 teses e dissertações. Finalizando a participação das entidades, no primeiro dia de a LESC itinerante em Lages, o representante dos sindicatos dos transportadores rodoviários autônomos de bens do estado, Francisco Biasotto, trouxe à tona a revitalização da BR-282, no sentido Lages-Florianópolis. A segurança e as condições estruturais da via estiveram presentes em seu discurso. Eu venho, através dessa, solicitar o empenho de vossas excelências, junto ao DENIT, a necessidade urgente da revitalização da BR-282, com terceiras faixas, no sentido Lages-Floripa e vice-versa, até Santa Mar da Imperatriz, ou seja, até o contorno de Florianópolis, BR-101. Não chegasse a estrada não ter terceiras faixas, lá de rancho queimado até em cima da serra próxima a Bom Retiro, o DENIT fechou todas as ultrapassagens? Digamos, quase todas. Isso é uma indústria do quê? Uma indústria de estressar a pessoa e fazer ultrapassagem, porque não é possível se viajar atrás de um caminhão de carga, até com depósitos de carga em cima. Então, a gente pede aos senhores deputados de que nos ajudem, porque realmente nós estamos esquecidos aqui na serra.